Eu canto porque eu sou cantora mesmo, né? Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu tô realizando um sonho, sério, era o meu sonho juntar essas duas pessoas e fazer o que eu vou fazer hoje. Ai, gente, a gente vai virar rebelde, primeiramente estou aqui com... Isso é rebelde, quando não sigam nos demais... Todas as cantoras, tá? Back and Back, porque hoje, né, eu vou ser a Anaí. Hoje estou aqui com Adam. Vai me curtir no seu canal, Adam. É, eu falo besteira desde 1995, é isso aí. E faz maquiagem, muitas maquiagens, inclusive, é Dua Lipa do Brasil. Pablo Vittar e Kylie Jenner vão fazer uma collab, né, hoje. Eu fico até com vergonha de falar que eu faço maquiagem no meu canal. Ai, faz sim, gente, ela arrasa. Se tem uma bicha do iluminador, é ela, né? Até assusta às vezes. Temos aqui Romulo Krika. Eu já estive nesse canal antes, né, miga? Sim, um vídeo que bombou pra caramba, que foi das Kardashians. Lógico. Você acha que não ia bombar? Sim. A louca. Quase assim. E eu... Ó, gente, eu sou muito faustão, preciso parar com isso. Eu corto muitas pessoas, desculpa, que eu fico animada. Gente, a gente está dando pitch aqui. Eu estou, porque a gente vai virar rebelde. Hoje eu vou virar a Mia Colucci, porque ela é muito patricinha. Na verdade, eu queria ser a Roberta, né? Mas tem uma pessoa aqui que se diz que é a Roberta. E hoje eu falei assim, tudo bem, você pode ser a Roberta, né? Porque a Mia é patricinha. Às vezes eu gosto de ser patrícia, você sabe, né? E eu sou a Lupita do rolê. E ela é a Lupita do rolê, gente. Hoje vamos virar rebelde, uma transformação. Vamos fofocar enquanto eu vou me montando. Toda aquela falação que vocês gostam. E no final, vamos botar as três belíssimas de Mia, Lupita e Roberta. Então vai fazer uma perfar com as perguntas. Exatamente. Não é palhaça. Então, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal das duas, que eu vou deixar, que a gente vai gravar vídeo pro canal das duas também, tá? Vou deixar o link dos vídeos aqui nos comentários também, na descrição, em todo lugar. Também se inscrevam no canal delas. E também não se esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo. Muito! Muito joinha, gente. O máximo de joinha, porque esse vídeo, sério, eu já tô amando. Eu nem gravei, tô achando. Vamos entrar em alta. E vamos deixar nos comentários aí, eu adoro os comentários de vocês, tá bom? Então vamos começar a transformação de hoje. Bom, gente, a gente veio pra essa luz, porque já ficou escura, então a gente veio pro ring light. Eu já fiz a minha pele, já fiz a minha sobrancelha, porque agora eu tô praticamente uma menina sem maquiagem. A gente vai fazer o olhinho da Mia, e a gente vai fazendo um papo aqui com as meninas, que estão quase semi-prontas também, né? Ah, eu vou começar fazendo só um esfumadinho. A make da Mia é bem enjoadinha. Gente, eu só aceitei ser a Mia, porque eu sou, né, uma patricinha, né? Porque assim, eu queria ser a Roberta. Eu queria ser a Roberta, mas o Rômulo... Ganhei, gente, sorry. É, na verdade eu deixei porque eu queria ser a Mia, a Patricinha. Eu deixei. Ok, honey. Eu vi a Roberta primeiro. Olha que porca. Tô assustada, eu não faço essas coisas. Eu faço muito. É, apesar... Você é a Patricinha do rolê. Exatamente, gente. Entendeu? Você teria que ser a Mia. Eu sou a mais assim, eu teria que ser a Roberta, não é, gente? Sorry. Qual a música do Rebelde que vocês mais gostam? Mevoi. Mevoi? Aquela... Eu me amava, tu vivias como naquele... A cara da... Não, eu gosto dessa, mas acho que a minha preferida é Nostro Amor. Ai, eu amo também. Gente, inclusive o Rômulo tá com uma peruca de Nostro Amor. É a gente, gente. É a nossa vibe. Gente, vocês vão ficar chocadas. Porque assim, a gente deu um tempo aqui, já colocamos peruca, já testamos roupa. E assim, a gente tá achando que a gente vai fazer um show realmente aqui em São Paulo. A gente vai no nosso sonho. Sim, a gente tá achando que a gente tá se preparando pra um show. E a gente vai sair daqui e a gente tá morrendo de fome. E a gente vai sair pra comer, capital. A gente vai sair pra comer no shopping. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Crushes. Qual que é o crush de vocês? Diego. Diego? Não. Eu gosto muito do Miguel, mas assim... Ah, eu acho que na época do Rebelde, eu acho que era o Miguel. Na minha época era o Diego. Não, eu já sei. Não, pera. É, eu acho que era o Diego, porque... Eu sempre falava assim, né? Na época a gente era enrustida e tudo mais. Eu falava, não, eu sou o Diego, eu sou o Diego, mas é porque eu queria ser a Roberta. Porque você queria pegar ele, né? Não, porque eu queria ser a Roberta. Ah, entendi. E como eles eram um casalzinho, eu falava que era o Diego, mas eu queria ser a Roberta. Ah, é um casal que eu amo, gente. Ai, gente, eu shippo, eu choro, eu faço de tudo. De um, tudo eu tô fazendo. Meu rolê era esse também. Meu rolê, eu falava que queria ser o Diego, mas eu queria ser a Roberta. Não, eu já falava, eu não tinha esse truque, não. Eu já falava, eu sou a Roberta, já era. Eu sou a Roberta, eu amo a Roberta. Eu sou a Marroberta. É, agora a gente virou Patrícia, né? Agora hoje eu vou ser a Mia, né? Fazer o quê, ó? A Mia, ela vai colocar uns brilhinhos, né? Porque a Mia é pra uma Patricinha, então a Patricinha faz essas coisas. Na verdade, meu coração sempre foi dividido entre a Roberta e a Mia, sabia? Porque, tipo... Eu sempre sou a Roberta. Eu tenho dois lados da minha personalidade. Ah, eu detestava. Eu também, só que, meu, não sei na época, eu era muito... Ah, eu acho que eu era a Roberta Total, ainda sou a Roberta, gente. Vocês podem reparar aqui pelo YouTube que eu sou a Roberta Total, viu? Como? Crick. Eu que estou sendo a Roberta. Muito bonita, por sinal. Tá bom, tá bom. Tudo bem, eu sou a Mia, eu vejo a minha volta. Já estamos se planejando aqui de ir no shopping, né? Dar um rolê assim, gente. Só que a gente está com tanta fome, porque assim, eu... Quando eu estou com fome, eu não sei nem como que eu estou conseguindo me maquiar, pra falar a verdade. Mas eu te ofereci biscoito, você não quis. Ah, mas eu acho... É que eu estou com fome. Biscoito ou bolacha? Se você pedir bolacha no Rio de Janeiro, você vai levar um tapa na casa. Não, mas estamos em São Paulo, meu anjo. Não, mas sabia que bolacha no Rio de Janeiro é tapa na casa. Biscoito, pra mim... Biscoito é o que está escrito no rótulo. Se você pegar um rótulo de bolacha, vai estar escrito biscoito. Não. Bolacha. Pra... Ué, o biscoito é meu, eu comprei, eu chamo ele de Sandra, se eu quiser. Verdade, verdade. Não, gente, biscoito, pra mim, é tipo biscoito de polvilha, essas coisas. Agora bolacha... É, pra mim também. Biscoito, pra mim, é coisa de polvilho. É. E se você usar o da Kylie ou o Playboy? É o da Kylie, só que eu... Esse da Playboy é muito bom. Não, mas é da Kylie. É da Kylie, só que estava jogado e eu coloquei na caixa. Porque as Chinas fazem, põem a marca da Kylie. Não, são os melhores. Gente, uma coisa pra vocês, eu uso esses cílios da Kylie Jenner... Mas eu não gosto de cílio muito grande assim. Ah, eu também não. É que é... Imagina. Cílios grandinhos. Um desses, pra mim, não dá. Tem que ser cinco. É, tem que ser cinco. Não, eu gosto de fazer babyliss nos cílios, entendeu? Fazer caixas na ponta. Esse cílio da Kylie Jenner que eu compro é da barraquinha, não é original. Mas cílios é uma coisa que não é exemplo, né? Até porque a marca da Kylie Jenner não tem cílio pro X. Tem. Não tem? Nossa, gente, mas ela deveria ter. Porque esses cílios que fizeram da barraquinha dela, a caixinha é linda. É uma barraquinha, né? Não, não é uma barraquinha. Mas é tudo lindo, gente. Sério. E é assim, ele é lindo, ele é romoso, ele é... E tem vários modelos. E assim, cílios eu acho que não é uma coisa que a gente deve se preocupar. Porque não é uma coisa que você está passando na pele, não é uma base. Então, é só tipo, formato. E ele é lindo, ele cola direto. Porque o cílios ruim é aquele que não cola a pontinha, né? Que às vezes incomoda. Esse, gente, você cola. É mara. Tem um volume absurdo. É lindo, é lindo. Eu acho que a base podia ser um pouquinho mais transparente. Mas como ele é muito pesado e tem muito pelo... É, eu acho que é... Ele é obrigatoriamente... Ele é obrigatoriamente... É um cílios que você usa mais com delineado, assim. Ah, mas eu uso também sempre. É. Eu amo. Que parece que você está com delineado, né? No caso. É, é. Gente, é o melhor cílios do mundo. É. Não, gente. Eu estou aqui me sentindo meio estranho. Porque a Mia, ela não tem muita maquiagem, né? Tipo, é essa sombrinha com brilhinho. Estou jogando. Uns cílios. É que assim, pessoalmente, ela deve estar me vendo. É um reboco, mas na câmera... Miga, mas quando você colocar a estrelinha... Eu vi o cílio, eu estava me assílio. Sim. Quando você colocar a estrelinha... Mas você já vai ver a Mia, exatamente. É, a estrelinha é um bapho. Gente... E o look ajuda demais. Eu vou querer sair gritando na rua. É só a Mia! Eu gosto muito daquela. Eu gosto daquela lá. Eu gosto da... Estão cagando pra mim, vocês viram. Gente, se a gente montasse uma banda, vocês iam no nosso show? Ah, por favor. Imagina... Não, mas ia ter que ser... Imagina a gente fechando um show, gente. Ia ter becky voo. Não, não. Pior que no nosso show ia ter que ter tudo, entendeu? Ia ter um pouquinho de casa. A gente ia entrar com rebelde, depois a gente ia virar Nicki Minaj. Bom, gente, olha praticamente isso. Agora eu vou pegar esse... É tipo um brilhozinho. Eu vou usar só pra iluminar aqui, ó. O que é isso? Muito bapho, muito. Enjoada, é isso que fala, meninas. Eu sou a Patriz, eu sou a Mia. Vamos chegar. Oh, my God! Ai, meu Deus! Não, é... É da MAC. Ai, meu Deus! Não, é... Deus, minha! Deus, minha! Estou muito maluca! Me bobo, um pálido caiu! Vou dar uma bronzeada aqui, ó, com esse pozinho da MAC. Que é o que elas usam na primeira entrada delas na loja da MAC, você sabia? Sério? Aham, dá pra ver. Gente, eu vou bronzear porque a Mia, ela é muito bronzeada, né? Porque ela é muito Patricinha bronzeada, ó. Patricinha mentirosa, que gosta dos fregues de férias. Vamos passar a iluminador, qual que é esse aí, ou...? É o da Inglot Zero Seus. Porque quando a coisa é cara, vem do Rômulo, entendeu? Ah, tá! Mas deixa um shine, assim, porque a Mia é muito... Sine, 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 sine... Sine, 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 sine. Gente, a gente só não tá numa banda. Olha! Ai, menino, eu tô... Eu amo o vídeo, porque ele dá um chiliquezinho, só pra comer, mano. Eu sou uma pessoa que demonstra o que tá sentindo, gente. Deixa eu ver, filha. Olha, é um muito brilhinho de rica. Vira ali! Estamos todos no iluminador. Todos no iluminador caro, gente. No nariz, um papel, um Voldemort. Uma cobra. Estamos, Alissa Edwards. Momento iluminador com Rômulo, queria que... Oh my God! Oh my God! Não, é... Dios mio! Estou muy espanhola! Agora eu não sei se Dios mio é espanhol ou italiano. Abra es espanhol, tiquitos! Qual é a parte que vocês mais gostam da maquiagem? Filuminador... Acho que é a pele. Calma, é uma de cada vez. Você é iluminadora, a gente já sabe, né? Porque, gente, as fotos do Adam, gente, é... A gente põe um óculos de sol quando ela posta a foto. Eu era assim, só que aí eu... É, aí você é o quê? Pele. Pele? Pele. Eu acho que eu sou corretivo. Eu sou a louca do corretivo. É, eu digo tipo a pele em si, assim, sabe? Não, eu sou... Não, de produto, assim, pra mim, corretivo, eu tenho que ter na maquiagem. Eu acho que blush e contorno, então. E você, iluminador? E cílios? Pra mim, acho que... Ah, não, cílios, cílios é de qualquer um, né, gente? Põe mais, põe mais. É que às vezes esfuma. Me deixa um plaquete. Me deixa uma boneca de plástico, quero ficar assim, ó. Anaí. Caralho, tá muito bonito. Gente, tá muito barma, fome. Agora a gente vai passar um blush, porque a Mia, ela é muito corajinha. Depois de 40 minutos passando o iluminador. Depois de 40 minutos passou um dia inteiro, a gente tava no iluminador, ó, vou passar um... Querem roubar meu iluminador. Depois a gente falou de mim, né, que eu falo, faço muito iluminador. É verdade. Mas eu tô fazendo a linha... Eu sou a mais garotinha, então. Eu tô fazendo a linha... Eu sou a mais garotinha que elas, né. Agora vamos para a estrelinha na peste, tá? Ai... Gente, como eu não comprei uma estrelinha na peste, eu vou ter que desenhar, né? Eu já parava aí. Calma, mas antes vamos passar uma máscara, vou começar com essa daqui da MAC. Ai, bafo também. Ai, bafo também. Essa daqui é bafo. Eu gosto. Vou passar no de baixo, eu gosto de passar no de baixo essa, ó. Que rica. Passar muito, porque essas bichas, elas têm umas teias de aranha. Nossa, tem uma época que eu vi a foto da Anaís, gente, que era... dava medo da faculdade. A gente fez um grupo no WhatsApp ontem, e aí do nada eu sumi, porque eu tava muito ocupado, e eu esqueci de responder. Na verdade, assim, eu via as mensagens, só que eu achava que eu respondia, mas... Ah, que falsa! Eu respondia na mente, e aí... Gente, aí conta. Falciana. Aí a Ada morrendo de tentar falar com essa daqui. Você ligou pra ela ou não? Não, mas eu ficava assim... Não, alguém me... Vou chamar o bombeiro. Não. Aí eu me irritei, falei, vou ligar pra essa bandida. Miga, você tá... Ai, eu sumi, né? Eu tava vendo as mensagens. Gente, eu tô saindo de casa. Mentira, eu devia estar levantando, você tava levantando. Eu tava... Aí depois... Sabe quando você acorda no pulo? Eu não sabia nem o que tava acontecendo. Eu só abri meu celular e tava com uma mensagem da Ada. Eu vou chamar o bombeiro. Daí eu falei assim, o que tá acontecendo, gente? Aí depois de 5 segundos a Romulo... Aí eu atendi, eu... Oi, tô saindo de casa. Tinha acabado de abrir o olho, gente. Daí a Romulo, bem sincera pra mim, ela... Que tá saindo de casa o quê com essa voz? Daí eu falei assim, tô sim, eu juro. Falsa! Falsa, gente. Quando as pessoas pra gravar vídeo, elas ficariam no celular editando foto. Fala que você tá saindo, mas tá dormindo. Agora eu vou pra estrelinha, gente. Vou pegar um pouquinho de batom. Você vai fazer vermelha? Vou, a estrelinha dela é vermelha. Ah, é? É, porque eu já tava com ela. Ai, gente, é vermelha. Hoje vai ser vermelha. Eu vou parecer a Sailor Moon. Tu é do PT. Ai, para. É. Pronto, gente. Já fiz a minha estrelinha. Tô muito Sailor Moon. Agora eu vou... Que que é isso? É só pra dar um... Ai, Zé e gringo, sei qual que é. É gringo, é muito bom. Bom, gente. Agora eu já terminei a make. Eu só passei um gloss pra parecer que eu comi um frango. Tá bem, garoto. Agora a gente vai se montar. Vamos colocar roupa, vamos colocar cabelo. E a gente volta aqui pra fazer uma performance. Pera. A gente volta aqui pra fazer um rebelde. Minha Roberta Lupita. Pode soltar aí. E hoje eu te digo que eu perdi toda minha força, minha ilusão, minha campeona. Não sou mulher de as que creen, que entienden o que é sentirse bien ou mal. Não sei que não é fácil. Hacer o que quero, sem importar-me, pode ser parte de mim. Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir. Quédate porque santa nunca fui. No soy mujer de las que ven. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza. Desde que tú ya no vuelves más. Sálvame de la soledad. Sálvame de la soledad. Sálvame de la soledad. Não, deixa eu parar. Deixa eu parar. Porque eu vou chorar, gente. Eu vou chorar com essa produção. Gente, vocês estão sentindo igual eu? Tô. Eu tô realizada. Gente, eu tô muito realizada. Você tá realizada? Tô muito realizada. Gente, eu tô realizada. Repita comigo. Eu tô realizada. Gente, o que vocês acharam dessa transformação? Comenta pra gente, por favor. Que fit. A gente tem uma curiosidade, né? Fala até que o YouTube não tem, querida. O YouTube não tem vídeo assim, ó. Não tem no... No Kennedy em Brasil. Gente, essa foi a transformação de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai gravar vídeo também pro canal do Adam e do Rômulo também. É isso, né? Tá jogando de cabelo na minha cara. Você tá jogando de cabelo na minha cara? Você tá jogando de cabelo na minha cara? Você tá jogando de cabelo na minha cara? Eu sou a minha, amiga. Eu sou a Roberta. Eu vou te dar um banho de Red Bull. Eu ia falar isso agora. Vou te dar um banho de Red Bull. Eu vou te dar um banho de Red Bull. Eu vou te recriar essa cena. Eu tô jogando o negócio na minha cabeça, né? Só que... Ela não vai... O que a Lupita fez assim de uau? Nada. Ela pintou o cabelo de azul. Ok, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de entrar também nos links dos vídeos das duas aqui, tá bom? E não se esqueçam de deixar o joinha, que é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O que mais? Ah, o comentário também, que é muito importante. A gente quer saber o que vocês acharam. Sim. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é fã de Rebelde, comentem aqui. Amém gravar com vocês duas. Obrigada. Então é isso, gente. E você... Miga, corre que a gente tem que pro show. Tô chamando a gente. Gente, só quero chamar uma mensagem pra você. Você que vai me chamar de pabulita vai se fuder, tá? Porque eu já tô de mim. É isso, gente. Beijo e fui. Vamos.